O seminário ocorreu no Centro de Estudos Superiores de Caxias, SESC-UEMA. Um evento com o intuito de discutir com professores e acadêmicos do curso de História sobre pesquisas e práticas educativas. Como todos os outros anos, nós discutimos a prática, como é que se dá a nossa prática na sala de aula. Nessa relação do que aprendemos aqui, teoria, juntando com o que vamos trabalhar na sala de aula. Palestras e mesas redondas falando sobre o ensino de História na educação básica, séries iniciais e fundamentais. Relacionando com a dimensão pedagógica, fizeram parte do evento. Não de História, de Matemática, de Química, de Física, entendeu? Então ele precisa ter esse conhecimento. Quem é responsável pelo ensino de História nos primeiros anos iniciais, no ensino fundamental, é o pedagogo. Então ele precisa desse conhecimento de História para aliar as metodologias e as características da criança, do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, para desenvolver as metodologias. Então isso que é importante. Os acadêmicos avaliam a discussão como importante para o futuro profissional deles. Porque o que importa aqui não é somente a produção de professores, mas como esses professores podem fazer com que os alunos complementem o professor e a sociedade.